Oi, olá, olá, gente, essa loja tem uns macacões maravilhosos e eu vou mostrar pra vocês, além desse daqui que é a modelo de plástico, a modelo, viva! Olha só, gente, coisa mais linda! Olha como ela está linda, esse macacão, olha só como ele veste bem, não fica nada transparente, perfeito. Qual que é o tamanho dele? Esse é um tamanho médio e eu tenho o G também disponível na obra. Olha, o decote tem aquele ferrinho, não? Tem o ferrinho, tem o ferrinho, tem a habilidade com o bojo. Olha só, então não precisa pôr sutiã, hein? Maravilhoso! Tá quanto esse? Ele está em 85,00, mas só pra cabo são 5 peças, podendo ser peças variadas. Tá, eu vou mostrar já o cartão no final do vídeo. Gente, deixa eu falar pra vocês, estou no Espaço Oriente, ia ter um evento, até falei pra vocês, né? Como que é seu nome? Foi adiado, se Deus quiser, na semana que vem vai ter o nosso desfile, então vocês não se desesperam, não fiquem desesperados. Não fiquem! E venham por acaso que vai ter muita coisa linda. Se por acaso alguma querida seguidora estiver vindo hoje, que eu vou postar o vídeo mais tarde, né? E estiver por aqui, olha aqui, a Sandy tem cafezinho, outras lojas também estão oferecendo, já que o evento foi cancelado, tá? Mas vai ter ainda, e mesmo assim as lojas estão super receptivas aqui, tá? Pra qualquer dia, não só hoje, né? Então em breve, gente, eu anuncio de novo, tá? O evento. Vamos falar também desse conjunto. Olha que lindinho esse conjunto. Esse tá quanto? 65 na tacada. 65 na tacada. Aqui tem um macacão, macaquinho, na verdade, olha que lindo. Só precinho bom, malha crepe. Esse também é seu, né? Esse... 50 reais. Esse aqui é short saia. Até o GG, 50 reais. Aí ela vai ter também esse conjuntinho de moletinho. Olha que graça, top. Esse sai quanto? 50 reais no atacado. Também até o GG. O de lese, o de lese sai 45 reais. Gente, olha as costas dele de fora, muito fofo. Camisetinhas, conjuntinhos ali, 50 reais também. Tem alcinha com lese. Tudo lindo. Esse macacão está maravilhoso, né? Olha ela como ela está linda. Então, gente, aconteceu o seguinte. Tinha uma youtuber ou uma menina do Instagram que estava contratada para o evento e ela não pôde vir. Ela teve um problema. Então, não houve o evento por causa disso. De última hora ela falou que não ia poder vir, que ela teve um contratempo. Por isso que foi adiado, tá? Mas as lojas estão aqui, receptivas. Eu vim aqui também achando que ia cobrir o evento, mas tudo bem. De qualquer forma, estou filmando as lojas aqui. Que é um lugar maravilhoso. Shopping Espaço Oriente. Roupas lindas nessa loja. Olha, modelo maravilhosa. Então, gente, é isso. Beijos, até o próximo.